Não precisa cansar essa idade dela, gente. Ai, essa idade dela. Ela pegou, porque ela ainda estava pela idade, ainda está... Não está muito enterrada ainda não, né? É. Tá bom. Tá bom. Vai já retrasportar as cordas ou lá na frente? Vai dar o embaraço? Embaraço? Sim, corte a minha alma. E essa pita tem enteada aí? É até a gente, é certo. Hummm... Vapou! Hummm... 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 Trude. O... atersamb... Obrigado.